Secretário de Segurança de São José dos Pinhais morre baleado ao sofrer tentativa de assalto. Ricardo Cuxi tinha 44 anos e viajava para São Paulo para renovar o visto. Tentativa de assalto aconteceu na Marginal Pinheiros no domingo, 6. Assista agora em Últimas Notícias. O secretário de Segurança de São José dos Pinhais, Ricardo Tadeu Custi, morreu na noite de domingo, 6, depois de ser baleado ao sofrer uma tentativa de assalto na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Ele tinha 44 anos. De acordo com a Prefeitura, ele estava viajando para a capital paulista para renovar o visto quando aconteceu a situação. Conforme informações da Polícia Militar de São Paulo, PMSP, a vítima foi abordada por dois suspeitos na altura da ponte Edson de Godói Bueno. Eles queriam levar a moto do secretário. Até a publicação desta reportagem, a PM não soube afirmar se Ricardo Cuxi reagiu ou não ao assalto. A orientação é sempre que as pessoas não reajam. Ele levou quatro tiros no peito, chegou a ser socorrido e encaminhado para um hospital, mas não resistiu. Ricardo Cuxi era a guarda municipal de carreira em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A arma dele foi levada. Por meio de nota, a Prefeitura de São José dos Pinhais lamentou a morte do secretário e prestou solidariedade à família e aos amigos da vítima. A PM de São Paulo registrou a ocorrência como latrocínio, quando um roubo é seguido de morte. Ninguém foi preso. De acordo com a guarda municipal, o corpo de Cuxi foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de São Paulo e deve ser encaminhado à cidade paranaense ainda nesta segunda-feira. 7. A Prefeitura informou que o velório deve ocorrer pela tarde, no ginásio Neibraga. Veja mais notícias do estado em Geomparaná. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Se inscreva no canal.